E nessa tarde, pra gente conduzir o tal conference, eu vou explicar mais ou menos como ele vai funcionar antes de chamar os meus convidados. Eu quero que você preste bastante atenção, porque isso daqui não foi nada combinado, vai ser tudo aqui de uma forma que você nunca viu antes, porque o tema do nosso tal conference será nada mais, nada menos sobre o lançamento da biografia do Bispo Robson Rodovalho. Só que dentro aqui nós vamos fazer um desafio. Quantos aqui participaram do desafio que vocês viram no Instagram, de 10 anos se passaram, que era sobre o challenge de idade, 10 anos depois. Quantos participaram, quantos viram? Nós vamos fazer isso, só que de uma forma diferente pro nosso talk hoje, e vocês vão entender melhor. Então, eu quero chamar aqui, nessa tarde, ele, que vai falar também sobre a biografia desse grande homem, desse profeta, que é algo inacreditável que vai acontecer agora. Na verdade, eu estava no banheiro antes de vir aqui, viu gente? Eu quero chamar Bispo Robson Rodovalho! E ela que vai participar do nosso challenge, pra falar sobre como foi escrita essa biografia, Bispo Lúcia Rodovalho! Meus convidados! Podem sentar aqui, ó. O senhor vai sentar aqui. É um desafio, como eu disse pra vocês, eles não sabem, então vai acontecer aqui, o inesperado. Bispo, pra nós introduzirmos. Eu tenho aqui na minha mão, a sua biografia. E eu não queria falar aqui hoje, do Bispo Robson Rodovalho, nem da Bispa Lúcia Rodovalho. Queria conhecer mais sobre o Robson. Nessa biografia que nós construímos, aqui tem o Robson Rodovalho, aqui tem detalhes que a gente nunca viu, tem histórias que a gente não conheceu. Previamente, só fala um pouquinho sobre essa biografia. Primeiramente, uma grande alegria poder repartir, em primeiríssima mão, para o Arena Jovem de todo o Brasil, um exemplar, praticamente gratuito, só tiramos o custom de impressão, quase 400 páginas. Só vocês estão recebendo, de brinde, um livro, em todo o Brasil, da minha história, na minha biografia. Perfeito. Ah é, só um minutinho. Ah é, é. Se eu soubesse, eu ia dar para um asilo de velho. Ah, melhorou. Ah, melhorou. Presta atenção. Esse livro, primeiro, eu escrevi esse livro, Dudu. Eu gastei, quantos anos bem? Cinco anos? Seis anos, né? Seis a sete anos que eu estou montando. Porque isso é uma construção. Você lembra, você lembra de episódios, você esquece episódios. Você lembra de, tivemos que fazer a linha do tempo, né? Perdemos algumas coisas, porque é muito, é longa, não é uma história simples. E aqui, está desde que eu me lembro de gente. Imagens minhas com o meu pai. Lembranças. Situações com a minha mãe, com os meus irmãos. Aqui, aqui tem coisas, na intimidade minha, quando infância, quando adolescente, quando eu conheci a Bispa Lúcia. Todo, aqui nós colocamos aqui, rasgado. Depois, os três ministérios que eu tive, de mostrar para Cristo, comunidade evangélica e Sara, nossa terra. Então, aqui tem 40 anos, 45 anos, mais, né? Mas, não é bem, 50 anos de vida, vivida, registrada. A Bispa Lúcia me ajudou muito, porque eu esqueci de algumas coisas. Isso que eu ia perguntar. Bispa. Que eu imagino, para organizar a vida desse homem. A senhora fez essa curadoria, de encontrar foto, de memória. De não lembrar de onde. Como foi essa construção, para a gente chegar nesse documento, que, de memórias. Sim. Dudu, obrigada por esse momento especial. Então, Arena, o Bispo de vocês é mega inteligente. Ele tem o QI altíssimo, mas ele não tem memória. Aí, você me pergunta, como é viver 42 anos com um homem sem memória? Tirando que ele não lembra aniversário da gente, aniversário de casamento, nem de filho. O resto é maravilhoso. Porque você faz as coisas, tem aqueles momentos difíceis, ele esquece. Ele esquece de tudo, da comida que ele comeu. Bem, você lembra que nós visitamos aquele lugar? Não, lembro nada. Eu fui lá? Fui não. Não fui, tenho certeza que eu não fui. Então, esse é o Robson. Então, foi uma ação do Espírito Santo, para ele lembrar dessas coisas. E ele ficava me perguntando, foi assim? Não, não foi assim não. Então, foram sete anos de trabalho, vamos dizer, a quatro mãos, né? Trazendo a lembrança dele. Mas tem uma coisa interessante, os fatos emocionais, ele não esqueceu. Uau, uau. Entendeu? Aquilo que marcou emocionalmente, quer seja muita alegria, quer seja muita dor, muita susto, raiva, tristeza, isso e guardou. Mas os detalhes ficaram para trás. Mas a gente conseguiu recuperar bastante. Perfeito. E para nós começarmos aqui, o nosso challenge, o nosso desafio, eu tenho aqui envelopes. Olha ali, essa câmera, a câmera principal para o Brasil, eu tenho aqui envelopes. Cada envelope aqui, tem um momento. Então, cada um vai tirar o envelope. Tem alguns, que dá até repio. Eu só quero que depois desse tal, que eu, enfim, continue, né? Né? Vivo. Amém? Orem por mim. Então, o primeiro envelope, que vai mostrar a primeira imagem, vocês vão olhar para essa tela aqui, daqui, ó, no chão. Você vai mostrar as imagens das fotos? O livro tem fotos no final de cada capítulo, é isso que você vai mostrar ali? Detalhe. Segredo. Robson Rodovalho. Ai, Jesus. Agora, será uma surprise. Meu. Vamos ver o que vai sair aí, Dudu. Meu bis. Deus, com todo respeito, nesse momento. Você não vai dar palpite. Nesse momento, o senhor não sabe. Mas, o primeiro envelope, eu quero que o senhor pegue e me vê, porque eu vou ver o que que tem dentro dele, tá bom? Então, pode pegar esse aqui. Esse aqui que tá combinado, tá, gente? Pega. É isso, o senhor pegou. Pra mim, pode me dar. Vamos lá. Misericórdia. Mas esse é bom. Na verdade, esse é incrível. Eu só falei, só pra gerar suspense. Esse aqui é tranquilo. É. Coloca na tela, minha primeira pergunta. Bispo Robson. Essa foto, o senhor consegue enxergar daí? A luz, não deixa. A luz tá, essa luz aqui, tá tampando um pouquinho, mas tá vendo? Consegui ver. Essa foto, e eu sei que no livro, nós falamos sobre a revolução das comunidades evangélicas. Tanto como a igreja carismática, eu costumo, e é o que eu penso, que existe uma igreja brasileira antes e depois das comunidades. A revolução da igreja carismática, a revolução do louvor, e o senhor apost... O senhor apostolou esse projeto no Brasil inteiro. Do lado, a gente tem o começo das comunidades. Que é uma foto muito antiga. E ali nós temos a Sara, a nossa terra hoje. Quando o senhor começou a comunidade. Hoje, e hoje, dentro dessa trajetória, porque é fácil a gente ver a foto, ali, de uma igreja concretizada. Hoje é real. Naquele momento, quando não era real. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor, detalhada. O senhor Bispo Robson, agora Robson Rodovalho. Quando? Se teve algum momento que... Esse segundo momento, o senhor achou que não era possível. O senhor pensou em dar algum passo atrás? Uau. Bom, deixa eu explicar. Quando nós começamos, nessa foto, à esquerda. Vocês estão vendo aí, gente? Eu... Explicar uma coisa, Dudu. Eu era líder. Eu era líder de um movimento de evangelização nas escolas, chamado Mocidade para Cristo. MPC. Ali eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Nessa época, não existia igrejas carismáticas. Existia só igreja muito tradicional, que usava inários, inários, de músicas, a Bíblia, uma linguagem muito pesada, músicas, só hinos. Existiam igrejas muito pentecostais. Você tinha presteriana, batista, que era tradicional, você tinha luterana, metodista. E você tinha as pentecostais da Assembleia de Deus. Deus é amor, Deus é amor, só igrejas pentecostais. Então, não tinha essa coisa das canções novas, modernas, letras contemporâneas. Esse estilo de levantar a mão nos cultos, de cantar espontâneo. Isso não existia. Você chegava num culto totalmente tradicional, quase como uma missa, fechado. E você não podia fazer totalmente litúrgico. Então, quando nós começamos as células na Mocidade para Cristo, nas escolas, depois nas universidades. A gente tinha uma reunião no final da semana, chamada Clubão. Que era reunião nossa, como se fosse uma arena hoje. Só que era sábado pela manhã. Era sábado de manhã, não era sábado à noite. Depois passou para sábado à noite. A gente juntava os jovens. E ali foi um meio laboratório. De uma música nova, de um jeito novo. Eu pregava, né? Ali nós começamos o laboratório das comunidades. Quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a pregar muito. E aí começou a sair gente das igrejas tradicionais. E começaram as células como eram as nossas células do sábado à noite. E começou em todos os lugares. Aí nasciam essas comunidades. São Paulo, Campinas, aqui em Brasília. Nós morávamos em Goiânia. Anápolis e diversas outras cidades. Um dia, aí a gente fez a transição. Nós já estávamos noivos, casamos. Aí começamos a comunidade oficialmente, a primeira, no ano de 1976. Quando nós casamos, em julho de 1976. Eu mostro isso. Então, de 73, 72 até 76. Nós ficamos informais em células, nas escolas, nas universidades. Nós éramos um bando de jovens soltos. Em 76, nós fomos ordenados pastores. E aí nós começamos oficialmente a comunidade. Quando eu comecei a comunidade, primeira, lá em Goiânia. Chamava Comunidade Evangélica de Goiânia. Rapidamente já teve duas, três, cinco, dez, cinquenta, cem. Porque havia uma fome desse novo estilo de ser igreja. Dessa igreja do Novo Testamento. Dessa igreja sem divisão. Dessa igreja de amor, de relacionamento, de células. De tudo que nós vivemos hoje. Um dia, para encerrar. Eu estava no sábado à noite. Numa reunião de jovens. Não chamava Arena na época. Não chamava Rede. Como é que chamava? Você lembra? O nome, Ministério de Jovens. Que o Carlos e a Cássia eram responsáveis. Alguma coisa assim. Eu fui no culto, sábado à noite. No momento de louvor, eu levantei a mão. E Deus me levou no Espírito. E eu tive uma visão de Brasília. Por que eu sei que era Brasília? Por causa do Echão. Era noite. Eu tive uma visão espiritual à noite. As luzes, as luzes do Echão são inconfundíveis. Eu vi o Echão e eu falei, é Brasília. E aí, eu vi isso aqui, ó. No meu espírito, eu vi isso aqui. Literalmente, eu vi isso aqui. Eu vi mais ou menos 20 mil jovens adorando a Deus. Com as mãos levantadas. Eu viajei no tempo. Uau. Quando eu voltei, quando eu estava no mundo espiritual. Quando eu voltei, cheguei em casa e falei para a Lúcia. Bem, nós tínhamos a Priscila e o Samuel. Ali eu não tinha nascido ainda. Falei, bem. Eu tive uma visão maravilhosa. Deus vai fazer um avivamento em Brasília. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Só para deixar registrado que eu acho tão fofo quando o bispo chama bispa de bem. Você também acha? Quando ela fala assim, meu bem, eu acho tão fofo. Só para registrar. Não tem nada a ver. Bispa. Bispa. Deixa eu perguntar, bispa Lúcia. É verdade que na época da comunidade, a comida predileta era quiabo? Não era predileta. Era a única que tinha, meu irmão. Porque esse aqui teve a grande ideia de fazer uma lavoura de quiabo, gente. Na chacra. Não podia ser tomate. Explica para quem nasceu a chacra. Então, a gente na chacra, porque comunidade evangélica, vem de comunidade, de estar juntos, de atos dois, de morar juntos. Então, nós tínhamos um bando de jovens, eu e o Robson casados e a gente morava junto. E ele teve essa brilhante ideia junto com o bispo Cirino. Porque o bispo Cirino abriu uma frutaria, verduraria. Então, a grande ideia deles, eles iam exportar quiabo. Eles iam plantar na chacra. Ó, nós temos aqui, edição dois da biografia, o bispo também é exportador e agricultor. Sim. Mais uma atribuição. Então, ele fez essa grande... E deu certo, porque quiabo nasce em qualquer lugar, eu não sabia disso. Não precisa de muitos cuidados, porque eles são péssimos. O Robson ainda entendia, mas o Robson estava na universidade. Quem pegava na enxada era o Cirino e, na época, o discípulo do Cirino. E aí, começou a dar o quiabo e a gente ficava feliz que tinha quiabo. Aí, na primeira semana, que beleza, quiabo. Na segunda semana, o quiabo sobrava na mesa, Dudu. Meu Deus. Só eu comi o quiabo. E hoje eu sei, ele fala no livro, todos eles que viveram essa época odeiam o quiabo. Só eu que amo o quiabo. Eu não fui traumatizada. Então, ninguém chama o bispo Robson para comer quiabo depois do almoço, tá bom? Vamos lá para o nosso segunda carta. Dê para ela. Vamos ver o que tem nesta carta. Eita, não. Eu que leio aqui, porque... Essa é forte. Vai devagar, hein, Dudu. Vai devagar. Essa é forte, igreja. Eu já sou senhora. Vai devagar. Quando eu olho e que tem tudo a ver... A senhora acabou de falar que é o quê? Senhora. Então, coloca nessa tela. Isso aqui é o Arena Jovem no começo. Do outro lado, nós temos o Arena Conference hoje. Nossa. Bispa Lúcia. Quando a senhora recebeu o desafio, a senhora cuidava da rede de mulheres. Bem sucedida. Pelo bispo Robson, a senhora teve o desafio de assumir os jovens. Que ninguém queria assumir. Não tinha ninguém melhor. Não tinha ninguém mais paciente. Não tinha um jovem para falar com o jovem. Por quê? Você foi escolhida para assumir a rede de jovens. Essa pergunta é para ele. Eu só obedeci, gente. Eu só obedeci. Eu creio, Dudu, estou brincando. Que foi devido ao momento que nós vivíamos. Eu sempre fui muito boa de relacionamento. Nossos filhos adolescentes levavam os amigos lá em casa. E ele me via no meio daqueles adolescentes conversando. Todos gostavam muito de mim. Fazendo comida para eles. E eles conversavam muito comigo. Então, eu levava jeito com os jovens. E a gente começou a discutir. Tem que ter alguém que faça isso, Lúcia. Que você faz, que você se expõe, come junto, conversa, pergunta, telefona, tal. Então, ele falou, você tem essa paciência. Você aceita o desafio? Como eu estava com meus filhos na adolescência. Com um pezinho no mundo já. Eu senti que aquilo foi uma providência de Deus. Porque eu falei, Deus, o Senhor vai me dar a capacidade de fazer um ministério que meus filhos queiram estar. Deixa eu responder isso rápido. A nossa igreja passava por um avivamento, Dudu, a Sara. Avivamento na rede de mulheres, de homens. Mas os jovens, os jovens não eram atingidos. Eles não vinham para a igreja. A rede de jovens era pequena. Não conseguia romper. Não conseguia romper a rede de jovens. Aí um dia eu disse para ela, é inaceitável. Nós precisamos ganhar jovens. Daqui a dez anos, esses jovens são homens e mulheres. Eu falei, eu vou pôr a força nossa no jovem. Coloquei a bispa Lúcia. A primeira reunião que ela foi, ela escutou, chamou os pastores, os líderes. Foi ouvindo reclamação, reclamação, reclamação. Por que que não rompe? Por que que não tem evangelismo? Por que que não cresce? Aí ela foi para uma reunião, depois de ter ouvido uns 20 dias, um mês. Ela foi para a reunião. Eu fui junto. Ela disse assim, pega, ela disse assim, pega um papel, cada um pega um papel e uma caneta. Trouxe papel e caneta e deu para todo mundo. Aí ela disse assim ó, escreve no papel os defeitos que você vê aqui no Ministério de Jovens. Fofoca, inveja, competição, traição, namoro mundano. E eles escreveram, 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 escreveram. Aí ela falou, pega isso, embrulha, faz uma bolinha. Amassa e faça uma bolinha. Aí eu falei, minha mulher está doida. Como é que vai fazer a bolinha? Ela foi na hora, desceu, ficou na frente deles, falou, amassa isso e joga em mim, joga em mim, joga em mim. Como assim? Aí ela falou, eu sou responsável. Nós somos responsáveis. Não são eles que falharam, nós falhamos. E os meninos começaram brincando e jogando. Depois, começaram a chorar. Terminaram no chão. Um mover de Deus, um arrependimento. Aquele dia, Deus marcou uma nova história de avivamento para o Arena no Brasil inteiro. Então, foi nesse momento, esse foi o momento, que nasceu aquela segunda foto. É isso aí. Sim, sim, naquele momento. Uau. Vamos agora, para a nossa próxima, o senhor que me dê, me dê, me dê. Coloca na tela, não tem nem o que falar. Apagaram a luz, perfeito. Bispo Robson. Pode acender, se precisar. Se precisar, pode acender essa luz. Elas viram. Nós temos de um lado, uma foto antiga, muitos anos atrás. O senhor anda na bandeira do Brasil. Sim. Onde nós tínhamos um país 3% de evangélico. É isso aí. E hoje, com mais 38% de evangélico no Brasil. 32. 32%. Me fala, qual foi o preço que foi pago para aquela segunda foto, onde sou histórico, ao lado de um presidente da República Cristão. Qual foi o preço que foi pago durante todos esses anos? Dudu, essa foto da bandeira, ela foi tirada em 1989. 87 ou 89. Na primeira marcha para Jesus do Brasil, que nós estávamos no Nilson Nels, num evento, que eu fazia conferência de louvor e adoração. Descemos, descemos, descemos em marcha para o Planalto. Profetizando e orando nas ruas de Brasília. Esse evento de julho, nosso, é continuidade daquele que nunca teve interrupção. Nós já sonhávamos com o Brasil, nós sonhávamos com o Brasil de políticos, totalmente entregue nas mãos de Deus. Um Brasil sem macumba, sem violência, sem droga. Um Brasil sem corrupção. Nós sonhávamos e orávamos por isso. Essa foto foi tirada ali. Vou te falar uma coisa. Não tem como separar. A vida inteira foi isso. Nós não oramos por um período. Isso é nosso DNA. Sara, nossa terra. Isso é nosso DNA. É intrínseco. Não tem como separar. Nós não oramos por isso. Nós respiramos isso. Nós vivemos isso durante toda a nossa vida. Desde que eu me converti, eu já fiz duas coisas. Eu compus música, na minha conversão, e eu chorei pelo Brasil. Não me pergunte como, que jeito, como é que é isso. Que nem eu entendo. Mas foi assim, na minha conversão, Deus me deu música, uma música. Que depois foi, tornou-se uma linda canção na voz. E eu dei o rascunho para o meu amigo, que na época era músico conosco. Caristeu Pires, que era filho de pastor. E chorar pelo Brasil. Não é bem? Inclusive, gente, vocês não sabem disso. Não está no livro. Só vocês vão saber disso. Ele me pediu namoro com esse discurso. Romântico, né? Ele me metiu namoro falando assim, olha, eu não sou um cara normal. Eu nasci para mudar o Brasil. Eu não sei como é que vai ser minha vida. Eu não sei se nós vamos ter casa, se nós vamos ter casa, se nós vamos morar. Onde nós vamos morar? Você quer namorar comigo para casar? E eu estava apaixonadinha, né, gente? Aí o homem vai e me aparece, muitos anos depois, na foto do lado do presidente. Compensou ou não compensou? Total. Mas tem uma coisa, gente. Eu lembro, eu não aceitei. Eu fui orar. Falei, você me deixa orar? Ele falou assim, sim. Nós temos reunião de oração. Agora você ora na reunião de oração. Esse é ele. Sim, eu te dou cinco minutos. Cinco minutos. Aí nós começamos a oração do conjunto. Tinha um grupo musical, a gente chamava de conjunto da MPC, você lembra? Que é banda hoje, na época chamava conjunto. É banda, era banda. E eu cantava na banda. E nós começamos essa reunião. Quando começou, Deus veio sobre mim de uma forma que nunca eu havia experimentado. E me mostrou, como se fosse em vídeo, toda, em segundos, Deus mostrou a minha vida. Meu Deus. Deus mostrou a minha vida. Como seriam os anos. E eu vivia com ele já em todas as idades. Foi uma coisa, não dá para explicar, gente. Quando terminou, ele veio falar comigo, eu comecei a chorar. Falei, nem que eu queira dizer não, eu posso, né? Com esse chamado. Então, sim, sim, sim. Deus gosta de mim. Deus gosta de mim. Por isso, no livro tem vários assuntos e curiosidades. Eu queria que colocasse na tela uma imagem muito polêmica. O pudim. Pudim. Ô, Jesus. Que pudim é esse? O senhor come pudim até hoje? Não, eu não como não. Ele é pudim de quiabo. Conta essa história que está no livro. Olha, esse pudim. Esse pudim é uma história interessante. Porque a nossa, a minha vida com meu pai, minha família. Primeiro eu quero explicar o seguinte. Esse livro eu dei para vocês em primeira mão. Porque esse livro aqui tem três, quatro grandes situações. Eu mostro para você, quem tem problema com o pai, com mãe. Quem tem problema de ter relacionamento, briga, desentendimento com o pai ou mãe. Um pai que não é compreensível, uma mãe. Levante a mão bem alto. Eu te garanto, que o seu problema não é 10% do que eu tive. Então eu vou mostrar para você, que é possível, você ter o maior tipo de problema do mundo com o seu pai. E ainda ser um homem de Deus. Vencer isso. Eu venci a família mais difícil do mundo. Eu fiquei sem conversar com meu pai. Quantos anos? Sete, dez? De quatorze anos até Priscila. Oito anos. De quatorze aos vinte e dois anos eu fiquei sem conversar com meu pai. Por quê? Porque um dia eu peguei meu pai, na época do pudim. Batendo no meu irmão de cabresto. De animal. Sangrando as costas dele. Eu era incrédulo. Naquela época eu andava armado. Eu tinha arma, faca e revólver. Quando eu vi o meu irmão sangrando. Meu pai meio endemoniado, meio louco. Eu pulei nele. Tomei aquela corda que ele estava batendo. Peguei meu... Eu já era mais alto do que meu pai. Era menor. Mais baixinho um pouquinho. Peguei ele no colarinho. Apertei quase enforquei ele assim pelo colarinho da camisa. Encostei ele na parede. Falei, o dia que você tocar no irmão meu eu te mato. Não toca nenhum dos meus irmãos a partir de hoje. Porque meu pai tinha sido um homem muito rico. E, embora muito violento. Mas ele era um cara que me amava. Eu sentia um amor. Mesmo nas brigas, no sangue. Leia o livro. Leia o livro. Lê. Você vai ver o que é problema de família. Você vai descobrir assim. Eu não tenho problema de família. Você não sabe o que é problema de família. Lê. Aí, eu, nessa época, eu não tinha me convertido. Né? Então, estava nesse conflito com meu pai. Fortíssimo. Depois, eu tive problemas fortíssimos, né? Para converter. Porque eu precisei do poder de Deus. Um acidente que eu tive. Para uma pessoa que estava ferida. morrendo na minha mão. Você vai ler. É a primeira página. De um tiro. Uma explosão. E, então, foi muito problema. Muito, 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 muito. Você vai ver porque que eu sou quem eu sou hoje. Nessa fase, meu pai não tinha dinheiro para nada. Nem para comida. Então, chegava no domingo. Cinco filhos. Adolescentes. Eu. Um pouquinho antes. Não. Nesse período mesmo. Eu. Disse assim para minha mãe. Mãe. Num domingo. A gente não tinha comida direito. A semana inteira. Às vezes, era só arroz e chuchu. Às vezes, era só arroz e feijão. Às vezes, não tinha nem arroz. Era farinha. Incrível, né? Farinha no peixe. Farinha no leite. Né? Loucura. A Bispo Rodovalho passou isso. Leia. Aí, eu falei para minha mãe. Mãe, estou numa vontade de comer um pudim. Ah, para que eu falei isso? Minha mãe virou as costas e chorou. E eu falei. Idiota. Idiota. Eu não pensei duas vezes. Falei. Eu machuquei minha mãe. Tudo que eu não queria era machucar minha mãe. Minha mãe era uma. Ela trabalhava. Professora primária. O salário dela era que praticamente sustentava a família. Naquele período. Eu não tinha livro. Não tinha caderno. Ia para a escola. Tinha que guardar tudo na cabeça. Senão, eu levava pau. Na escola pública. Só que a minha mãe, nessa dor, ela estava indo para a igreja presteriana. Ela foi algumas vezes. E tinha uma vizinha dela, que estava evangelizando ela. Também chamava Dona Albertina. Minha mãe chorou. Eu falei. Idiota. Imbecil. Por que eu falei isso? Só que na... Incrédulo. Quando você erra. Você fica agressivo. Eu era muito violento. Muito, muito, muito. Comigo e com todo mundo. Então, eu saí quebrando tudo. Chutei a porta. Não deixei ela ver, não. Chutei o muro. Saí me amaldiçoando. E fui embora para a rua. Sentiu culpado. Sentiu culpado demais. Bom, passou. Isso foi num sábado. No domingo. Eu preparei. A gente dormiu à noite. Aquela coisa, né? Eu saía para a gandaia. Meus amigos usavam droga. Tinha festas de droga. Eu ia armado. Né? Ficava com uma menina aqui. Outra ali. Cheio de raiva. Cheio de ódio dentro de mim. Voltei. Dormi. Quando eu acordei. Acordei um pouco mais tarde. Percebi que. Tinha um movimento lá em casa. Na hora do almoço. Eu não saí do quarto. Fiquei escutando rock. Escutando rock lá. Num rádio velho que eu tinha. Esse é o bispo Robson que a gente nunca. Viu e ouviu. Pois é. Aí. A minha mãe já me chamou para o almoço logo. Deu onze e meia. Meio dia. A gente não tomou café. Não tinha coisa, quase nada para comer. Vem para o almoço. Eu cheguei no almoço. Falei. Que isso? Uma mesa cheia de comida. E no canto. Essa foto aí ó. Prato bem grande. Um pudim. Falei. Ué. Como é que é isso mãe? Ontem ela arrumou esse pudim. Ela virou e falou. Deus existe. O Deus existe. Foi a primeira vez que o Evangelho tocou meu coração. Eu já tinha visto o Evangelho. Uma vez. Duas. Uma no centro espírita com o bêbado. Eu já contei para vocês. Bêbado pregou para mim. No centro espírita. Batendo para o Pai de Santo. E uma outra vez. Um vizinho do meu pai. Que perdeu a lavoura toda. Bem. Sete anos antes. Meu pai naquela época eu tinha dinheiro. Mas eu era muito criança. E o vizinho da Assembleia de Deus. Entrou lá. Para explicar. Por que que a lavoura dele não foi cortada. Os gafanhotos cortaram a lavoura do meu pai. Mas não cortou a dele. E ninguém entendia que reza era que ele tinha. Só falava. Seu Agostinho tem uma reza brava. A reza do seu Agostinho. Ninguém toca. O seu Agostinho é forte. Que reza é essa? Aí ele. Foi a primeira vez que eu vi. Depois o centro espírita. O Pai de Santo. Não. O bêbado. Batendo o Pai de Santo. E essa vez. Minha mãe falou. Deus existe. Falei. Como que Deus existe? O que é isso? Ela disse. A nossa vizinha. Dona Albertina. Fez esse almoço. Para a família toda. Ela tinha filhos casados. Netos. E o marido chegou e falou. Para ela. Vamos para a fazenda. Vamos para a chacra. Que eu tenho uma venda. De um gado. É agora. O que que eu faço com essa comida? Nós vamos ficar três dias. Vai perder a comida. Ele falou. Dá para alguém. Ela falou. Dona Albertina. Correu na casa de baixo. Na próxima residência. Era a nossa. Residência humilde. Chegou. Bateu assim. Morrendo de vergonha. Falou para a minha mãe. Minha mãe também. Tina. Duas charas. Dona Tina. A senhora vai ficar chateada. Eu fiz tanta comida. A senhora tem filhos adolescentes. Será que eu posso deixar essa comida com a senhora? Vai perder tudo. A minha mãe olhou. Virou e falou. Não. Eu não importo. Pode trazer. Vai ser providencial. Inclusive. Ela falou. Ah. Tem um pudim. Eu não sei se alguém aí quer pudim. Gosta de pudim. Mas tem um pudim bem grande. A senhora aceita também? Aí a minha mãe chorou. E nesse momento. Eu vou te dizer. O milagre do pudim. E Deus abençoe o pudim. O primeiro milagre que a gente viu. Incrível. Deus multiplicou o pudim. Não foi o pão e o peixe. Olha. Eu acho que eu nem comi esse pudim. Eu fiquei tão impressionado. Tão chocado com aquilo. Eu pelisquei. Eu pelisquei. Aqui tem memórias incríveis. Eu também estou muito emocionado. E. Eu vou tirar. Para a gente adiantar. Que a gente vai para os nossos últimos três. Eu vou tirar aqui. Eu já vou passar para vocês. Para a gente adiantar. Tá bom? Então vamos lá. Esse aqui. Eu não vou fazer agora. Tá bom produção? Esse aqui. Esse aqui eu vou deixar para o último. Eu quero que a senhora. Segure. Esse eu não vou fazer agora. Tudo bem? Me recuso. Bispo Lucas eu ainda te amo. Tá bom? Eu vou abrir esse. Vamos continuar emocionando. Bispo Robson. Bispo Lúcia. Eu quero que coloque na tela. Essa foto. Meu Deus. Priscila, Lia, Samuel. Quem é quem ali e revela quem é a Bispa Priscila? É. É a maior. Está ao lado da Bispa Lúcia. Bispa Lúcia. Bispa Priscila. Lia, Samuel. Bispo Robson. No capítulo 16, do livro, página 365, o capítulo diz assim, o título, o capítulo mais importante. Essa carta é sua, Bispa Lúcia. Qual foi o desafio dessa foto? Primeira. Até chegar nessa foto de Natal, que eu acho que eu deveria estar nessa foto. Não sei porque eu não estou. Mas tudo bem. A senhora casou com um homem muito forte que teve a melhor forma de conquistar a senhora. Qual foi o desafio de manter essa última foto? Como na primeira e agora com os agregados. E se tornar uma família tão forte, tão envolvida, para tornar o ministério desse homem tão exponencial. Bom, só tenho uma resposta, Dudu. Nós nunca perdemos o nosso propósito, o nosso chamado. O foco estava sempre ali. Nós sabíamos para que Deus tinha chamado nossa família. Nós sabíamos o porquê da família. Nós não formamos uma família para ser uma família feliz. Eu sempre falei isso para meus filhos. Vocês tiveram privilégio ou vocês podem achar que não é privilégio. De nascer de nós dois. Que somos chamados para algo muito grande. E tudo que é grande, tem um preço muito grande. Tudo custa muito. Para nós custou muito. Esse intervalo que vocês podem ver aí nas fotos. Mas eu quero dizer para vocês. Custou muita lágrima. Custou muita noite sem dormir. Custou muitas vezes sem dinheiro. Para fazer feira. Eu, de vez em quando, era assim. Toda semana. Sempre tinha um dia. O dinheiro acabava da semana. Ele recebia. Primeira semana que ele recebia era uma bênção. Tinha comida, fartura todo dia. Aí ia chegando. Dava 15 dias. Salário na universidade. Isso. Ele trabalhava na universidade. Mas o salário não era o suficiente. Porque, gente, vocês estão vendo essas quatro aí? Esses três filhos. Essas cinco pessoas. Mas por trás aí tem uma sem que comia lá em casa. Sem. Sem Dudu. Misericórdia. 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 Ixi, misericórdia. É. Então, minha mãe falava assim. Não sei como é que você aguenta esse comunismo. Minha mãe chamava de comunismo. Todo mundo. Não, mas ela falava comunidade. Comunismo. Porque todo mundo chega aqui. Come da comida. Parece que a casa deles. Mãe, é isso mesmo. A casa é deles também. Nós fomos chamados para isso. Aí, o que que acontecia? Toda vez, depois de dez, quinze dias. O milagre aparecia na nossa porta. Alguém chegava com uma oferta especial. Alguém chegava com uma vasilha de ovos. Com cinco dúzias de ovos. E meia banda de porco nas costas. Você já recebeu uma visita assim? Eu olhei para aquele porco. Eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Porque eu pensei. Como é que eu vou cortar esse porco? Eu não sei como é que faz. Mas era assim. Era um milagre todos os dias. Inclusive, Dudu. O dia que chegou esses ovos. Com esse porco, né? Que foi um fazendeiro. Bispo, eu estava lá em casa. E Deus mandou eu trazer isso para você. Eu tinha fritado para o mendigo o último ovo que tinha lá em casa. Uau. O mendigo bateu. Pediu comida. Eu tinha um ovo para mim. O Robson não ia almoçar esse dia. Fazer um mexido para os meus filhos. E Deus falou comigo. Dê para ele. Eu fui lá, preparei e dei para ele. E comi com meus filhos arroz, feijão e o que tinha, né? Passou meia hora. Esse homem chegou. Então, eu creio no poder de Deus. Por isso que as pessoas falam. A senhora tem tanta fé. Eu fui criada na escola da fé, gente. Todo dia nós dependíamos de Deus. Todos os dias de manhã, a primeira oração era, Senhor, traz a providência para nós. E Deus nunca falhou. Deus nunca falhou. Nunca. Nesse momento, a gente continuar aqui nesse talk. Vista, existe um clamor na internet. Muito grande. E a pergunta para o senhor é, Bispo Robson Rodovalho, volta ou não volta? Coloca na tela. Com este lindo bigode. Não volta jamais esse bigode horroroso. Que isso, Bispo? É incrível. Vocês não acham, gente? É charmoso. É charmoso. Charmosíssimo. Socorro, Deus. Socorro, Deus. Cadê a música do meu amigo Sullivan? Socorro, Deus. Rogai por mim. Quem acha que não deve voltar? Levante a mão. Olha, tem gente que acha, ó. Quem acha que deve voltar o bigode? Tem misericórdia de mim, gente? Meu Deus. Eu estou chocado com vocês. Eu estou chocado. Eu achei que isso era horroroso. Eu tenho vergonha das fotos. Tem eu de barba também. Eu tenho vergonha de ter usado isso um dia, Dudu. Eu vou te falar que voltou com tudo, Bispo. O bigode voltou com tudo. E eu acho que a gente tinha que colocar uma foto agora. Todas as câmeras estão posicionadas. Olha o câmera de bigode ali, Bispo. Olha o style dele. Ah, verdade. Tem um de bigode aqui, pelo menos. Estou falando agora é raipado. É que eu não tenho, né? O meu é mais ou menos. Mas vamos lá. Nós vamos fazer aqui uma foto histórica. Temos aqui um bigode para o senhor. Ah, é? Uau. Bispo, a senhora vai ter que apoiar. E... O meu também. Preparem para essa foto histórica. E eu acho que eu ainda continuo sendo pastor da Sarona Santa Terra. O que aconteceu? Deus é depois mesmo. Aí, aí, assim. E aí? Gente, bigode, hein, lindo? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, não, não. Não vamos para o bigode, não. Eu também achei essa ideia horrível, Bispo. Fui eu que dei, gente. Misericórdia. Foto. Meu Deus, daqui a 50 anos eu vou rir muito disso. Vamos nessa. Dudu. Obrigado. Dudu, vamos fechar, não vamos? Isso, nós vamos para o momento final. Ah, mas que esse é o momento de muitas emoções. Muitas emoções. Nós temos uma foto histórica. Se o senhor pode tirar esse bigode, ficou feio mesmo. Já que você pôs, agora aguenta. Obrigado, Bispo. Eu também achei folhido. Vamos lá. Se eu... Nós vamos mostrar aqui. Pode colocar o nosso penúltimo envelope. Antes desse. O senhor tem um minuto. Nós temos a Lúcia, do começo. Com 16 anos. E a Lúcia, de hoje. Um minuto. O que vem na sua memória, no seu coração, para falar para ela. Que no capítulo... No capítulo... Calma que está aqui. Capítulo 5, Lúcia. Diz assim. Luz que me acompanha. Um minuto. Bom. Quando eu olho para a foto de 16 anos. E hoje. Eu agradeço a Deus, por ter posto a pessoa certa ao meu lado. Eu jamais teria construído o que construí. Jamais teria chegado onde cheguei. Se não tivesse a pessoa certa. Pessoa que Deus pôs ao meu lado. E olha que... Quando eu a vi. Com os 14, 15 anos de idade. Eu senti no meu espírito. Que ela era a mulher certa na minha vida. Mas eu não sabia as qualidades dela. Hoje eu olho para trás. E digo. Eu acertei. Deus me guardou. Me guiou. Me deu. Essa esposa maravilhosa. E... Ela só ficou melhor. Cada dia. Amém. Meu Deus. Agora. Bispa Lúcia. Um minuto. A senhora tem para falar com ele. Que numa parte do livro. Bispa. Qual o desafio de ter casado com esse homem? Nesses últimos anos. Que ele fala um capítulo só sobre a senhora. Foi fácil? Difícil? Um minuto. Ai que pergunta difícil. Vamos para a próxima. Calma que tem a última. Bom gente. É... Meu Deus. Te amo. Não. Gente. É o seguinte. Os desafios. É o desafio de todo casamento. Mas tinha um plus. Que era aquele peso que nos consumia. De ver o Brasil de joelho. De ganhar o Brasil para Jesus. As nações para Jesus. Então. Mas é uma coisa muito interessante no Robson. Aquele jovem continua aqui. Continua aqui dentro. E uma das coisas. Para mim. Mais importante. Que vocês não sabem disso. Uma das coisas que mais me conquistou. Além dele ser um gato. E... Né? Ter uma lábia maravilhosa. Inteligente. Uma lábia boa mesmo. Inteligente. Ele é muito engraçado. O Robson é muito engraçado. Então. Não tem tédio perto dele. Entendeu? E... Não tem tédio nenhum. Está sempre fazendo uma piada. Rindo dele mesmo. Rindo da vida. Então. Isso é maravilhoso. Né? Porque. Esses anos se passaram. E a gente nem viu. Por quê? Uma amizade muito grande. Em primeiro lugar. Nós sempre fomos muito amigos. Ele é meu melhor amigo. Eu sei que eu sou a melhor amiga dele. Agora o desafio. Dudu. É o mesmo de todo casamento. Né? Suportar as diferenças. Superar as diferenças. Acreditar. Né? Que ele pode se tornar uma pessoa melhor. Que ele quer mudar. E vai mudar. Né? Mas é interessante que eu vejo essa foto. E pra mim essas... Não existe duas fotos. Existe só uma. Uau. Porque esse menino continua aqui dentro. Né? Olha só. Eu preciso desse último envelope. Pra nós... Revelarmos o nosso antes e depois. Porque essa era a mais polêmica de todas. Coloca na tela. É verdade. É verdade. Que a marca da Sara, nossa terra. Essa pergunta é pra você, Bispa Lúcia. Vai mudar. Vai cair a chaminha. Tudo mudou nesses últimos anos. Tudo evoluiu. Cresceu. É verdade que vai mudar. Eu ouvi. Por isso que eu não quis nem falar essa pergunta. Viu, produção? Explique, justifique e nos diga. Bom, como vocês viram na nossa vida, nas nossas fotos, tudo como você disse muda, evolui. A chaminha nunca vai deixar de existir porque é a nossa marca. Ela não pode deixar de existir. Nós vamos fazer algumas mudanças, não é? No layout, vamos fazer alguma mudança das propostas, do que nós somos, no design. Mas não se preocupe, tá, Dudu? A chaminha continua. O que nós vamos fazer... É o seguinte, gente. Nós sempre temos que mirar, olhar, 10 anos na frente. Então, nós não podemos olhar pra agora. Desculpa, quem aqui tem 30 anos? Quem tem menos de 30? Deixa eu ver, menos de 30. Quem tem menos de 20? Pois é. O que eu quero dizer com isso? Os que tem mais de 20, assar a nossa terra, não está preocupada com você. Nós estamos... Você, junto conosco, tem que se preocupar com a geração que está vindo. Uau. E, às vezes, a gente pensa assim, não. Assar a nossa terra tem que ter o estilo que me agrada. Não. Assar a nossa terra tem que ter o estilo para ganhar a próxima geração. Então, começamos a campanha hoje. E, pra lembrar você do Brasil todo, Arena Confess. Essa aqui é a biografia. É a primeira edição. Nós vamos lançar em breve a segunda edição. Essa primeira edição, ela não vai ser vendida porque ela é um presente. E ela não vai ser vendida porque ela não tem preço. Por isso, é um presente da nossa terra para todo o Brasil. Em breve, você vai ver uma segunda edição. E eu quero agradecer os meus participantes do Arena Talk de hoje. Obrigado. Um salvo de palmas para esses grandes... Eu não sei... Obrigada. Obrigada. do Arena Jovem. Obrigado, Arena Confess. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa para falar para vocês. Fizeram uma enquete aqui na internet dos nossos bispos pastores. Ganhou sem bigode. Sem bigode. I love you, Arena. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo.